Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui, eu acho que tá muito alta a musiquinha, né? Eu tô aqui pra mais um vídeo, mano. Mas antes de mais nada, peço que deixa teu like aqui embaixo, se inscreve aí. Esse aqui é um vlog raiz, né, mano, que eu falo que tá acontecendo, que eu, enfim, que eu elevo o cosmo, né, ao extremo. Eu conto as novidades, eu conto as coisas boas, as coisas ruins, as decepções que eu estou passando, meu Deus. Enfim, é um vlog mais simples, sem edição, então, esse vlog raiz eu criei justamente pra conversar com quem tá vendo o vídeo, né, mano. Tipo, como se fosse você aqui na minha frente, eu contando esse bagulho pra vocês. Então, você, geralmente, eu tento fazer toda semana, mas às vezes eu me passo, né, às vezes é cada duas semanas, mas enfim. Tu quer mais vlogs assim? Comenta aí, mano, comenta aí. Vamos conversar, então. Ah, e lembrando, isso aqui é só pra quem é raiz no canal mesmo, né? Só pra quem é da família Nunes Faixa aqui, ó, que assiste tudo. Eu vou contar muita novidade, então, clica até o final, pelo amor de Deus. Não fala só, ah, deixei o like. Não, mano, assiste até o final. Eu tô falando pra vocês, porque eu vou falar um bagulho que vocês têm que dar opinião. Primeira, coisa, vocês já viram, a gente tá chegando aos 20 mil inscritos. A meta que eu coloquei era 30 mil inscritos até o dezembro, né, mano? Eu acho que a gente não vai bater, mas vamos tentar chegar mais perto disso, né, mano? Sei lá, 25, 26. Deus quiser, a gente chega, né, mano? Mas enfim, a meta agora, a gente tá chegando aos 20 mil inscritos. Então, obrigado a todo mundo que for novo aí, mano. Cê é louco, hein? E ainda, quem for novo, mano, tenta converter um amigo, um parente. Fala, apresenta o canal, mano, apresenta o canal. E eu quero ver, mano, eu quero ver. Eu quero ver essa doireira aí, o que que vai dar. Mas apresentem pra um amigo. E sim, pra todo mundo do colégio, usem. Sejam criativos na hora de divulgar, mano. Quero só ver, beleza, galera? Outra coisa. Eu fiz uma enquete na aba comunidade. Tem um bicho aqui, meu Deus. Na aba comunidade, que eu perguntei... Pra quem não sabe, né, eu gravei um vídeo há uns meses atrás. Falando da... Tipo, em busca da mansão Nunes, né? Óbvio, mansão... Brincadeira, né, mano? Mas é pra chamar atenção, né? Então tem que chamar atenção. E eu e o mojão, né? Pra quem não sabe, a Duda, que aparece em alguns vídeos aí. A gente tá juntando dinheiro pra comprar uma casa. E eu botei exatamente assim, mano. Se vocês queriam um vlog... Não seria o vlog raiz. Seria, tipo, mais falando a respeito de como tá sendo juntar o dinheiro. Se eu tô procurando. Como é que é essa vida de procurando uma casa, a mansão Nunes. E eu quero saber se vocês querem um vídeo assim, mano. Toda semana, todo mês. Tipo, pra contar as novidades. E aí, quanto é que vocês têm? Como é que tá essa procura? Como é que é procurar uma casa? O que é que passa na tua cabeça? Sei lá, mano. Eu acho que seria legal. Seria uma outra vibe aqui no canal. Mas uma outra série que eu adoraria fazer também. E quando eu conseguir a minha casinha, mano. Vai ter vlogzinho, tipo, Lucas Lira. Tipo, Educoff. A minha mansãozinha. Eu vou poder fazer mais vídeo. Mostrar a casa. Gritar. A gritar não, né? Conversar igual eu converso com vocês. Só que pela casa, né, mano? Vai ser um bagulho diferente. Talvez tenha quadro culinário. Olha que legal. Dá pra inventar várias coisas, mano. Eu, na minha casa, posso fazer o que eu quiser. Tem que pagar ela. Então deixa o like aí e compartilha, mano. Ai, gente. Mas é complicado, mano. Então. Estamos chegando aos 21 mil inscritos. Eu quero saber se vocês querem um vlog da busca da mansão Nunes, né, mano? Não sei. Parece Togur, né? Em busca do shape inexplicável, não. Em busca da mansão Nunes, né? O que mais eu quero dizer pra vocês? Eu tô tentando postar muito vídeo, né? E fazer live. Ah, eu acho que vai sair antes, né? Então vai ter uma live de 24 horas no canal. O Nout, eu contei em live, mas eu vou contar agora também. O Nout me chamou no privado, né? No WhatsApp eu tava trabalhando. Ele falou, ah, foi aí se eu doar mais 300 reais, tu faz live de 24 horas? Na minha cabeça eu falei, ah, o Nout deve tá pobre, né, mano? O cara já doou tanto. Eu falei, ah, beleza, mano. Beleza, eu faço sim, faço sim. Daí eu tava fazendo live lá. Eu nem ia fazer live, né? Eu abri a live. Mano, veio 300 conto, mano. Meu Deus do céu, o cara doou mesmo, mano. Agora eu tô devendo uma live de 24 horas. Vai sair um cronograma na nova comunidade. Deu explicando como é que vai ser, de que horas a que horas vai ser o quê. Mas já aviso, vai ter React, vai ter Minecraft, vai ter gravação ao vivo, vai ter gincanas, competições. Mano, vai ser realmente 24 horas. Vai ter eu dormindo também, porque é impossível eu não dormir na live. Vai ter o período de descanso, mas vai ser direto. Eu vou tentar fazer de tudo pra live não interromper, tá? A gente vai ficar tocando direto. Tem até que lembrar, né, mano? Vai que eu tenho uns peidos filmando eu. Conversar com o Giro também pra ver o que mais a gente pode fazer. Aceito ideias também, né, gente? Por isso que eu falei pra vocês ficarem até aqui, mano. Então comenta aí as ideias pra live de 24 horas. O que mais eu posso fazer, né? Vai ter Minecraft, React, conversando com inscritos pra não ficar uma coisa muito chata, muito maçante. E... É isso. Vai ter o dormindo também, né? Vai ter o... Eu não posso assistir coisas com vocês, mas... Talvez eu assisto e converse com vocês e eu tô pensando ainda, mano. Tipo, ah, vamos assistir filme junto. Sei lá, uma coisa assim. Viajando, mas é uma bagulha assim que eu pensei, mano. Comenta aí, mano. Não esquece de comentar aí. Eu tô morrendo de sono. É um vlog raiz mesmo, mano. Porque eu acabei de gravar e tô aqui no meu quarto morrendo de sono. Gente, só que eu preciso dormir. É isso, mano. Eu tô fazendo live direto de Minecraft. É um jogo que eu gosto, mano. Eu gosto de... De terraplanar, como diria o Hero. Tipo, agora meia-noite a gente tava lá terraplanando. Nossa. A gente destruiu uma mini montanha. Pra deixar o mundo reto. Então eu curto isso, mano. Tipo... Um bagulho que... Sei lá, mano. Só veio pra agregar. E é isso, gente. Eu acho que eu já falei demais. Se tu chegou até aqui, comenta aí. Sei lá. Eu amo o Rafa. E... Não tem muita coisa pra... Tô tentando lembrar mais coisas aqui. Mas eu acho que agora não veio. Então eu deixo pro próximo vlog raiz aí, né. Espero que vocês assistam os vlogs raízes. Porque, mano. Eu gravo falando pra você mesmo. De coração. Eu quero saber tudo que eu perguntei. Então responde em separado comentários. Tipo... Sim, Rafa. Faz em busca da Mansão Nunes. Fala como é que tá assistindo tal. É isso que eu quero saber. Então, gente. Muito obrigado. Valeu, Falouz. E fui. Ai, eu botei minha cabeça. Tchau.